Bom dia galera, bom dia, salve salve galerinha, onde é que eu tô? Eu tô na Califórnia, é isso aí galera Tá escuro porque tá amanhecendo ainda, o sol não saiu, mas eu tô na Califórnia, passando aqui pela cidade de Califórnia Cadê vocês hein? É Califórnia no interior do Paraná, cidadezinha bonita Aqui tem uma amiga minha que mora por aqui, eu acho que é Silvani, pena que ia muito cedo, senão eu ia encerrar o café dela Tá escuro ainda, são 6 e 14 da manhã Aí a BR passa por um trechinho urbano ali Aí a Ecopro fica bem escura, não dá de ver quase nada não Já passamos ali pela cidadezinha de Califórnia Daqui a pouquinho nós estamos lá em Ortigueira Gente, muito movimento de automóveis hoje, a Ávila ali, o feriado já viu né Cada ultrapassagem aí que dá arrepio viu Olha o barulhão da máquina, vai vendo Só no automático Pessoal saindo do interior, pessoal vindo da cidade pro interior, o movimento é grande viu Vou fechar aí galera, porque quase não dá de ver nada mesmo né Então, deixa vocês curtirem um pouquinho o barulho aí ó Um abraço aí pro pessoal do interior do Paraná, cidade de Califórnia Passei lá em Apucarana, Araponga, passamos por todos os lugares aí Se não deu pra filmar tudo, vai ficar o registro aí Da passagem Daqui a pouco clareia Aí fica mais legal pra fazer outros vídeos Tô puxando uma fila aqui viu É, tem que andar devagar e aí o povo quer andar tudo que nem louco Tudo em obra Até mais galera, dá um joinha no vídeo aí Um abraço, tudo de bom